Olá, seja bem-vindo ao resumo da 39ª Sessão Ordinária do Ano, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 23 de novembro, no plenário da Câmara de Jacareí. Antes do início da ordem do dia, o cerimonial da Câmara realizou atos solene em homenagem aos doadores de sangue aqui de Jacareí. Foram homenageados Fernando da Silva Moraes, Sebastião Joaquim da Silva e Silênio José de Magalhães. Vamos conferir a fala do homenageado. O Centro de Hematologia de São José dos Campos, sempre que nós chegamos lá para realizar as nossas doações, sempre fomos muito bem recebidos pelos doadores ali, a educação, a paz que eles nos transmitiam para aquele momento ali, muitos, algumas vezes inseguros na doação, mas sempre bem tratados para que pudéssemos realizar este ato com muita paz no nosso coração. Os nossos agradecimentos também à Prefeitura, Câmara Municipal, Prefeitura aqui de Jacareí, que realiza essa solenidade e homenagem aos doadores. Em nome de todos os doadores, principalmente nós três presentes aqui nesta manhã, eu quero deixar o meu agradecimento a todos. Bom, agora vamos conferir o número de documentos legislativos registrados junto à mesa diretora. Foram 115 indicações, 26 moções, 10 requerimentos e 6 pedidos de informações. Na parte da ordem do dia, tivemos duas proposituras. Partindo para a ordem do dia, o projeto de lei do prefeito Isaia Santana, que altera a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura com a criação do Departamento de Drenagem e as unidades de cadastro de drenagem, projetos de fiscalização e de iluminação pública, foi aprovado por 11 votos favoráveis e um contrário do vereador doutor Rodrigo Salomão. O segundo projeto, aprovado por unanimidade, foi de autoria do vereador Hernani Barreto, que denominou a ciclovia Nelson Lopes Pereira, seu Nelson. Toda a extensão da ciclovia é localizada no bairro Campo Grande, Parque Nilear Caçolunga, na região sul de Jacareí. Teríamos também o projeto do vereador doutor Rodrigo Salomão e Maria Amélia, mas foram retirados da ordem do dia a pedido dos autores. Pois bem, chegamos ao fim do resumo da 39ª sessão ordinária do ano. Esperamos que você tenha gostado. Continue acompanhando o trabalho legislativo. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.